O que acontece comigo? Se eu não durmo, se é dormido Se tem futebol pra viver Será que você não me vê Com o seu doce bandido Se eu corro, há um perigo Se tem um bom filme pra ver Em qualquer cinema, na sessão das oito A velha atriz que rua nessa tela Já vi mais bela e bem vestida Na novela da recém E aquele bolso que esvaiu sem sangue No bang bang sobreviveu Ao técnico e escreveu a sua história Em seu computador Em seu computador Será que você se preocupa O que acontece comigo? Se eu não durmo, se é dormido Se tem futebol pra viver Será que você não me vê Com o seu doce bandido Se eu corro, há um perigo Se tem um bom filme pra ver Em qualquer cinema, na sessão das oito A velha atriz que rua nessa tela Já vi mais bela e bem vestida Na novela da recém Na novela da recém E aquele moço que esvaiu sem sangue No bang bang sobreviveu Ao técnico e cola E escreveu a sua história Em seu computador Em seu computador Em seu computador Em seu computador